Bom dia pra todos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos corrigir a aula programada da semana passada. Capítulo 4. Somos todos iguais. Aula programada da semana passada. Somos todos iguais. Correto, a aula programada da semana passada está na página 22, capítulo 4. Vou compartilhar agora o livro pra nós corrigirmos as atividades. Só vou perguntar se todos estão me ouvindo bem. Sim? Então vamos lá, gente. Isso. Somos todos iguais ali. Nós temos um texto que fala sobre os indígenas. Ok. Correto, gente. Vamos ali. Aqui está falando sobre os povos indígenas. Ok. Deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Isso. A introdução à sessão de perguntas e respostas sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Então ali foi feita uma declaração com a ONU, a Organização das Nações Unidas e o direito dos povos indígenas. E também algumas perguntas sobre, né, perguntas e respostas sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e o ordenamento jurídico brasileiro. Então ali nessa questão mostra o que foi abordado nos direitos dos povos indígenas e o Brasil também se mostrou a favor dessas declarações que foram apresentadas. Essa declaração que combina nossas visões e interesses e que estabelece um modelo para o futuro, né, então ali mostra uma ferramenta para a paz e a justiça fundada no reconhecimento e no respeito mútuo, né. Ali mostra que é o Les Maleser, presidente do Conclaro Internacional dos Povos Indígenas. Isso foi em 13 de setembro de 2007 que foi feita essa declaração ali. Então aqui nessa primeira questão, na carta de Les Maleser, há um esclarecimento importante e uma convocação. Então, explique e comente esses dois pontos da carta. Eu vou estar explicando as respostas porque elas são bastante extensas e depois eu compartilho com vocês o gabarito dessas questões, tá? Senão nós vamos ter que esperar muito tempo para... Agora na parte de gramática, daí eu... Aquilo que eu puder responder e vocês copiarem, tudo bem, senão eu mando o gabarito depois dessas questões, correto, gente? Então ali fala, na carta de Les Maleser, há um esclarecimento importante e uma convocação. Explique e comente esses dois pontos da carta, né. Então ali, a princípio, a carta do presidente do Conclave Internacional dos Povos Indígenas, né, que é o Les, aparece aqui o nome dele, ele introduz um esclarecimento um tanto importante ali, né, que ele mostra a declaração, ela combina visões, interesses dos povos indígenas e das Nações Unidas, né. Então esse foi fundado no reconhecimento e no respeito mútuos, tanto dos povos indígenas quanto pela nação. Não se trata de uma declaração que considera apenas o parecer dos povos indígenas ou apenas o parecer das Nações Unidas, mas de um todo em si. Ele, nesse sentido, então foi feita essa convocação para que essas questões indígenas entrem em pauta e a declaração possa ser concretizada, né. Então isso que eles estão mostrando ali. E também o esclarecimento e a convocação reforçam o quão significativo foi chegar a declaração dos direitos dos povos indígenas, né. Isso ali driblando interesses unilaterais e também de uma história permeada de violência contra os povos indígenas, sua cultura, seus territórios e sua língua. Então tudo isso foi mostrado ali nessa declaração. Agora aqui na número 2 já passamos para uma parte da gramática daquilo que nós já estudamos. O período está composto por... Examine o seguinte período e explique o emprego das conjunções em destaque. Então aqui nós temos três, duas conjunções e uma locução conjuntiva e, que e para que. Então ali diz assim, o secretário-geral pede aos governos e à sociedade civil que incluam em suas agendas as questões indígenas para que o estabelecimento na declaração se transforme urgentemente em realidade. Então ali esse período está composto por três orações. Então nós vamos colocar as três orações. A oração principal é aqui, o secretário-geral pede aos governos e à sociedade civil. Então até aqui nós temos a oração principal. Vocês podem estar separando aqui a pé civil e colocando como oração principal. Aí nós temos o objeto direto do verbo pede, do verbo ali pede, né? Temos dois núcleos. Pede a quem? A sociedade civil. O quê? Pede a quem? A sociedade civil. Pede aos governos. Aqui, gente, desculpa. É que aqui no computador não dá para enxergar direito. Deixa eu olhar aqui no livro que fica melhor. Pede aos governos e à sociedade civil. Então ele tem esses dois núcleos aqui. Aqui está o verbo pede. Aos governos é um complemento desse verbo. E a sociedade civil é outro complemento desse verbo aqui também, tá? Então ali nessa primeira, a primeira oração, aqui é uma oração principal, a pé civil. E ali dentro nós temos um período composto ali por três orações. Essa é a primeira. Temos o verbo pede com dois complementos aos governos e à sociedade civil. Estão ligados esses dois complementos aqui, eles estão ligados pela conjunção e. Nós temos ali uma conjunção coordenativa, né? Uma conjunção aditiva e. Agora eu vou explicar a segunda oração. Se vocês não conseguirem colocar as respostas, eu passo, só lembrando que eu passo depois o gabarito dessas questões, correto? E ali na segunda oração, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então ela começa aqui, onde termina a oração principal, né? Sociedade civil. Aqui já começa a oração subordinada substantiva objetiva direta. Que incluem em suas agendas as questões indígenas. Então até aqui nós temos, da conjunção integrante aqui, que até questões indígenas, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque o verbo pede aqui, é um verbo transitivo direto, ok? E a terceira oração é essa última aqui, para que o estabelecido na declaração se transforme urgentemente em realidade. Então a terceira oração, ela começa daqui, para que, até o final da oração realidade ali. Então nessa locução conjuntiva, para que, com que finalidade, ok? Ali nós temos uma locução conjuntiva, que indica uma oração subordinada adverbial final. Isso está indicando a finalidade aqui, então uma oração subordinada adverbial final, ok? Só repetindo ali, aqui na primeira oração principal, ligada por dois complementos do verbo transitivo indireto, ligados os complementos pela conjunção E. A segunda oração, que inicia aqui no que incluam e vai até indígenas, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E a última oração, que inicia com a locução conjuntiva para que, que temos aqui, toda o restante da oração aqui, uma oração subordinada adverbial final, indicando a finalidade referindo-se à oração anterior, ok? Ok, eu vou estar continuando, eu vou continuar ali, para... Na número 3, nós temos ali, identifique e comente o emprego das conjunções coordenativas, coordenadas, aditivas, presentes no último parágrafo. Então, ali no último parágrafo, há duas conjunções coordenadas aditivas que estão ligando orações. Primeiro, né? Então, ali no último parágrafo, nós temos... Só um pouquinho, deixa eu mudar para cá. Isso, nesse último parágrafo aqui, ó. A declaração não apresenta apenas o ponto de vista das Nações Unidas, nem apenas o ponto de vista dos povos indígenas. Então, até aqui nós vamos observar. Essa primeira oração, ela está ligada por uma conjunção, nem. Aqui está a conjunção, né? Então, ali há uma coordenada aditiva. A segunda oração. Esta é uma declaração que combina nossas visões e interesses e que estabelece... E que estabelece um modelo para os interesses... E que estabelece um modelo para o futuro. Desculpa, eu estou relendo na parte de cima ali. Desculpa. Então, aqui nós temos duas conjunções aditivas também, E e E, que formam duas conjunções aditivas. E, no último, é uma ferramenta para a paz e a justiça fundada no reconhecimento e no respeito mútuo. Novamente, ali nós temos duas conjunções aditivas. Então, ali no primeiro caso, a conjunção nem, ela adiciona uma negação a uma negação precedente, né? Que não apresenta apenas o ponto de vista das Nações Unidas, mas não representa apenas o ponto de vista dos povos indígenas também. É sempre possível identificar que há uma elipse ali dentro do verbo, através do verbo representar, o que seria a elipse? É uma expressão de um termo que foi dito antes e você consegue facilmente identificá-lo através de um outro termo seguinte, através de uma outra situação. Então, aqui temos uma figura de linguagem ali também, que vocês já estudaram, que é a elipse. Então, há todas essas três orações coordenadas aditivas, duas, né? Porque temos a conjunção nem e a conjunção e, ok? Duas orações coordenadas, sintéticas, aditivas. Agora, ali na, novamente temos o texto, perguntas e respostas sobre a Declaração das Nações Unidas, sobre os direitos dos povos indígenas e o ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui são feitas várias perguntas e temos as respostas a todas elas, que diz respeito aos direitos dos povos indígenas, ok? E ali nós temos mais umas questões referindo-se ao texto, que eu vou estar explicando elas para vocês. A primeira, que implicações a Declaração das Nações Unidas, a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, traz para a soberania do Brasil como Estado Nacional? Explique. Então, ali não há implicações quanto à soberania do Brasil, já que no Brasil, como um Estado Nacional, ele reconhece os povos indígenas como parte dele e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, ela foi pensada para que os povos indígenas possam ser reconhecidos e respeitados como povos indígenas mesmo dentro dos estados nacionais onde eles se encontram. Eles têm os direitos dele, mas eles não podem estar ali formando uma nação ou apenas um grupo específico ali, mas como um todo, ok? E na número 5, nós temos ali qual é a função das perguntas e respostas dessa publicação e que tipo de argumentos são utilizados para dar maior credibilidade às respostas. Então, ali a função dessas perguntas com as respostas é para que qualquer dúvida que venha a aparecer ali a respeito dessa Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, elas possam ser mostradas para que todas as pessoas tenham esse conhecimento, né? particularmente naquilo que tange à soberania dos estados nacionais onde se encontram os povos indígenas, em quase todos os países há esses povos indígenas. E os argumentos utilizados são textos normativos que fazem parte da orientação legal no Brasil, ok? Então, ali a Carta da ONU foi assinada em 1945 e os Pactos de Direitos Humanos da ONU, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, dos quais o Brasil é um signatário, ok, gente? Olha ali a explicação para que tenha, qual é a função dessas perguntas e respostas dessa publicação, para que todos tenhamos conhecimento de tudo o que foi mostrado ali nas questões, perguntas e respostas, para que ninguém fique em dúvida, com dúvidas. Número 6, explique o emprego das conjunções e locuções conjuntivas. Ali nós temos já a gramática agora, orações coordenadas e subordinadas. Na letra A, ao mesmo tempo em que... Então, ao mesmo tempo em que, se vocês observarem aqui a letra A, ao mesmo tempo em que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal, que reforça a ideia de simultaneidade de ações que se desenvolvem de uma forma concomitante. Então, ali, vocês podem colocar que, ao mesmo tempo em que, nós vamos colocar é uma locução conjuntiva, eu espero vocês escreverem, é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal. É uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal, que reforça a ideia de simultaneidade das deações. Simultaneidade, ou seja, podemos parar até ali mesmo, ok? É uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal, que reforça a ideia de simultaneidade. Que reforça a ideia de simultaneidade. Essa primeira aqui, ao mesmo tempo em que, resposta a pergunta de número 14, ok? E agora aqui a letra B, nós temos ali, portanto. Portanto, resposta a pergunta de número 15. Portanto, introduz uma ideia de conclusão e trata-se de uma conjunção coordenativa conclusiva. Vocês podem colocar aqui, portanto, traz uma ideia de conclusão, introduz uma ideia de conclusão, introduz uma ideia de conclusão e trata-se de uma conjunção coordenativa conclusiva. Trata-se de uma conjunção coordenativa conclusiva. Ok. Só um minutinho, por favor, gente. Ok. Podemos continuar. Agora, ali, a número 7. Na resposta da pergunta 15, o termo Q aparece três vezes. Que funções ele exerce nas três ocorrências? Trata-se ali de uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva na função de objeto direto da forma verbal reconhecem. Reconhecem o quê? Reconhecem isso. Então, ali, na primeira, podem colocar, na primeira, é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva na função de objeto direto do verbo reconhecem. Na segunda, na segunda, é um pronome relativo. Na segunda, é um pronome relativo. que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Na segunda, trata-se de um pronome relativo, é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. O seu referente ali é formas peculiares de organização e sistema de representação. Então, ali, ele é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. E no terceiro, no terceiro, é um pronome relativo. No terceiro, é um pronome relativo. No terceiro, é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. E ali, o referente dele é medidas legislativas e administrativas. Ok, gente? Então, ali, no primeiro caso, é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva, né? Da forma verbal ali do verbo reconhecem. No segundo, é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. E o referente dela é formas peculiares de organização e sistemas de representação. E no terceiro caso ali, também é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Está restringindo ali o termo referente, que é medidas legislativas e administrativas. Correto? Então, aqui eu vou continuar agora ali na número oito. Número oito, nós temos aqui. Releia o fragmento a seguir. Ao votar pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, o Brasil marcou seu posicionamento como Estado soberano que é e que respeita a diversidade cultural dos indígenas no país. Então, ali a letra A. A oração que inicia esse período é reduzida de infinitivo. O que seria reduzida de infinitivo? O verbo ali está no infinitivo. Que relação de sentido ela estabelece com a oração principal que a segue? Então, ali a oração expressa uma ideia de tempo em relação ao que é dito na oração principal. Ok? Então, ali a oração que inicia esse período é reduzida de infinitivo. Então, ali nós vamos ver que relação de sentido ela estabelece com a oração principal que a segue. Ela expressa uma ideia de tempo em relação ao que é dito na oração principal. Podem colocar aqui. Ela traz uma ideia de tempo em relação ao que é dito na oração principal. em relação ao que é dito na oração principal. Ok? Podemos continuar ali. A letra B. Utilize uma conjunção ou uma locução conjuntiva subordinativa e transforme-a em uma oração subordinada desenvolvida. Então, temos uma sugestão aqui que eu coloquei. Quando votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU, posso colocar no lugar de quando? Logo que. No momento em que. Então, posso utilizar essa conjunção quando. Posso utilizar no momento em que. Ou eu posso estar utilizando logo que. Então, ali, se você colocou quando, votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU. Ok? Quando votou pela aprovação. Essa é a primeira oração aqui. Observe que votar está no infinitivo. Ok? Então, quando votou pela aprovação da declaração na Assembleia Geral da ONU. E a letra B. Que nós já respondemos agora. Desculpa, agora é a 9. É. Então, aqui na número 9, vamos ler. Atente-se para o elemento destacado no trecho a seguir. Eles têm o direito de manter e fortalecer suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais. Conservando ainda o direito de participar plenamente. Se assim, aqui nós temos uma conjunção. Se assim, ou decidirem, nas áreas política, econômica, social e cultural do Estado. Qual é a classificação sintática dessa palavra destacada? É uma conjunção. Coloquem aqui. Conjunção. Conjunção. Sintática, então. É uma conjunção subordinativa condicional. Se vocês quiserem acrescentar. Conjunção subordinativa condicional. Conjunção subordinativa condicional. Como se classifica a oração introduzida por essa palavra? Se é uma conjunção condicional, ela será classificada como oração subordinada, adverbial, condicional. Ok? Nós temos aqui uma condição. Se assim, ou decidirem. Certo? Então, aqui indica uma condição. Então, aqui oração subordinada, adverbial, condicional. Oração subordinada, adverbial, condicional. Ok, gente? Vocês conseguiram acompanhar? Sim? Vou dar um momento agora para perguntas. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL